Fala, pessoal! Hoje eu vou gravar mais um vídeo, vou explicar pra vocês a diferença entre a Naked original e a Naked réplica, tá? Mas antes, como eu prometi no último vídeo, eu vou apresentar pra vocês o meu neném, o Bart, o irmãozinho da Lisa, que vocês conheceram no vídeo passado. Eu não pude apresentar ele no último vídeo porque ele comeu algo que eu não devia ir, teve que ir pro médico e ele não tava em casa. Mas hoje ele tá aqui pra dar oi pra você. Falou, meu amor! Então, oi! Não, não, não me! Ele não me muito, gente! Ele tá com seis meses e ele tá enorme, olha aqui, ó! Fim, eu tô com isso, eu tô com ele, tô levantando ele! Então é isso, por exemplo! Fala oi, oi, pessoal! Oi, 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 oi! Então vou lá devolver ele pro meu marido e já venho pra explicar pra vocês sobre a Naked, tá? Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Voltei! E agora vamos falar sobre a paleta da Naked. Bom, eu vou falar sobre a paleta da Naked 2, tá? Eu tenho essa aqui, ela é original, eu comprei na Ciforral, paguei R$199,00 nela e ela, eu tenho ela há alguns meses já e eu uso muito, ela é uma paleta super versátil, se eu tenho qualquer item, alguma coisa que eu tenho aqui, ela que eu uso, eu gosto muito dela. E a minha amiga, ela comprou essa aqui, que é a Naked 2 também, só que ela comprou no AliExpress e ela pagou R$4,99,00. Então é uma diferença bem, bem grande entre uma e outra e eu falei, nossa, tenho que gravar esse tutorial, porque, por que que você vai pagar R$199,00 se você pode pagar R$4,50,00? É essa a questão, se vale a pena ou não. Bom, já dá pra notar de cara uma diferença na cor, essa é original e essa aqui é pirata, tá? Ela, essa aqui puxa um pouquinho mais pro rosa e essa aqui ela vai mais pro dourado, acobriados. O pincel. Esse aqui é o pincel da réplica e esse aqui é o pincel da original, tá? Já dá pra ver que esse aqui ele é um pouquinho mais fofinho que esse aqui, esse aqui é mais ralo. Eu acho, pessoalmente, eu acho o pincel da réplica melhor. Ele é bem mais macio de pegar, assim, esse aqui dá uma espetadinha no rosto. Virando, esse aqui já tá azul, porque eu usei ele pra outras coisas, porque eu gosto muito desse pincel aqui, pra depostar. Eu uso ele como se fosse esponjinha, sabe? O da réplica tem mais pelinhas, ele tem mais volume do que o outro, ele é um pouco mais comprido também. E também é mais macio que esse aqui, tá? Mas eu gosto dele ser durinho, assim, que ele é bom pra depositar. Essa é a diferença, sem falar na cor e tal. Tem uma foto, eu vou colocar no vídeo, que eu passei no braço todas as sombras, pra vocês verem a diferença da pigmentação entre uma e outra, tá? Eu vou fazer duas maquiagens, vou fazer uma em cada olho, agora, pra vocês verem, por vocês mesmos, com seus próprios olhos, a diferença entre uma e outra. Desse lado aqui eu vou fazer com a Nakedia original, vou usar o pincel que veio dentro dela, da original, na maquiagem toda. Desse lado aqui eu vou fazer a mesma maquiagem, só que eu vou fazer com a réplica e vou usar o pincel réplico que veio dentro dela, tá? Lembrando que não é um tutorial, se vocês gostarem da maquiagem, eu ensino pra vocês no próximo vídeo, mas daí eu uso uma palheta só, uma das duas eu uso. E é isso, vocês tomem as suas próprias confusões, eu não vou interferir, dizer se eu acho uma ou outra melhor. Só que assim, a original, ela tem todo aquele quesito de garantia, ela é antialérgica, é essa garantia que a réplica não te dá, tá? Então, mas eu nunca também, nunca fiquei sabendo de ninguém que teve reclamação em relação a isso. Mas chega de falar e vamos lá fazer a maquiagem, beleza? As sombras que eu vou usar pras duas maquiagens vão ser as mesmas sombras, cada uma de uma palheta, lógico, só que vai ser a mesma maquiagem e as mesmas sombras. Aí vai ser assim, eu vou passar essa aqui, a boot call, eu vou passar no cantinho aqui interno e vou passar também embaixo da sobrancelha pra fazer o acabamento da iluminação, tá? E depois eu vou passar a half-baked, que é essa aqui, tá? Eu vou passar ela em toda a pálpebra móvel. Eu vou usar também a blastered, que é essa marronzinha aqui, a penúltima, pra fazer o contorno do côncavo e a blackout pra fazer o acabamento, tá bom? Então, vamos começar, vou começar com a palheta original, tá? Ah, eu esqueci de falar, eu passei base, não, passei corretivo, passei corretivo na pálpebra, pra fixar a sombra, passei nas duas, tá? Música 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 Terminei a sombra, tá? Eu acho que deu pra vocês notarem bem a diferença entre uma e a outra, tá? Agora eu vou fazer o acabamento, vou passar o delineador, vou colocar os seus postiços e venho mostrar pra vocês como é que ela fica terminada, beleza? Então é isso pessoal, terminei a maquiagem, fiz todo o acabamento, passei o límio, coloquei os seus postiços, passei o delineador, o lápis e é assim que ela ficou. Eu achei que as duas sombras elas tem uma pigmentação muito boa, são muito boas mesmo, só que uma cor ela não tem muito a ver com a outra. Por exemplo, o dourado, nesse olho aqui da original ele ficou dourado mesmo, nesse olho aqui da réplica ficou um pouco mais pro cobre assim, sabe? O marrom que tinha que estar nesse olho aqui, ele ficou bem marrom e nesse aqui ficou puxando mais pro roxo. Mas isso, as duas elas são muito boas, mesmo tendo essas diferenças todas. Se você quer ter uma Naked 2 mesmo, tipo o meu sonho é ter uma Naked 2, vale a pena você investir o seu dinheiro pra comprar uma original. Porque com certeza você vai usar muito, muito mesmo, vai valer a pena. Se você quer apenas ter uma paleta de sobras legais que dê pra qualquer momento, que seja bem coringa... A réplica ela serve bastante, ela vai suprir as suas necessidades com certeza. Então é isso, eu vou postar umas fotos aqui no final do vídeo, vocês vão poder ver com bastante calma e com mais detalhes do que aqui no vídeo, que eu acho que o vídeo não vai mostrar tanto. A diferença entre uma e a outra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham suprido as suas dúvidas. E se ficar alguma dúvida restante, não se acanhem, fiquem à vontade de perguntar aqui embaixo do vídeo, que eu terei o maior prazer e o maior alegria em responder as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de seguir a gente no Facebook, no Instagram, de se inscrever no canal, claro. E de acompanhar o blog, que muita coisa legal vai vir por aí e vocês vão gostar muito, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.